Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tenho junto com o meu país Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui jogando Halloween Night Estamos em frente ao cemitério Você entrou no cemitério, filho? Eu vou ter que ir atrás de você, ai meu Deus Ai gente, tem muitos fantasmas aqui Olha esses fantasmas, gente Ghost Quest Ghost Ah, deve ser alguma missão pra fazer Se clicar nele, filho, não clica não Não clica não, vamos procurar as coisas Pai, explica aí O que a gente tem que fazer nesse jogo Então, é igual o Halloween mesmo, galera A gente tem que pegar doces A gente tem que bater na porta, tocar a campainha do pessoal E pedir doces Falar doces ou travessuras Exato Olha, aqui tem um negócio pra trocar doces, filha Doce por dinheiro, viu? Ah, vi Tá, pai, eu vou pedir a dizer doces ou travessuras? Ai, ai É doces, beleza Olha, quantos doces Nossa, a pessoa joga tudo no chão ao invés de te dar É, né, gente? Nossa, que mal educada Mas tudo bem, pelo menos foi doce, né? Não foi travessura É, gente Vamos pra outra casa, filha? Vamos E quem não é inscrito, já se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Para receber todos os vídeos na hora que a gente mandar E deixa o like, like, like Gente, aqui pra gente vender os nossos doces que a gente coletou E em troca a gente ganha dinheiro Para comprar coisas, não é, pai? Boa, boa, é isso mesmo Mais à frente, eu acho que dá pra gente comprar sacolas novas Boa, mas qualquer coisa a gente deixa aí para um próximo vídeo Vamos arrecadar dinheiro aqui Muito like, 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 né? É, vamos embora Toca aí de novo Tá, vou tocar a campainha aqui Doce ou travessura? Doce ou travessura? Doce? Já, já, já Peguei doce ali Já? O que foi? Tá clicando aí, filho? Eu tô clicando na abóbora, nas coisas Eu acho que tem um monte Um monte de missão para a gente fazer Faz isso aí, pai Cuidado aí que a cara dessa pessoa é meio esquisita, hein, filha Pede aí, doce ou travessura? Cuidado! Ai, gente, gente É aranha É uma travessura Olha quanta aranha Que doido Eca, que nojo Meu Deus Não se aproxima muito não, filho É, gente Era pra eu morrer Ufa, ainda bem que Que eu fazei, é Bom, bom Vamos pro próximo, filha Como é que seria sempre doces, 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 doces Olha o morceguinho ali, bonitinho Doce ou travessura? Doce também pra mim? Boca! Obrigado, menininho Será que dá pra pegar essas dessas também? Eu acho que não É, também é que não Eu acho que não também, gente Não deu não pra pegar? Não Mas não consegui pegar não Tá, eu tô falando aqui com o morcego, é Eu bate É, deve ser maçã É, pra fazer missão Missão, é É, please É tanto mais Gente, falei maçã Ah, ele tá perdido, eu acho Ele quer retornar pra mãe dele Mas não aceita missão nenhuma dessa vez, não Gente, só vamos aceitar as missões Se vocês derem muito like, like Pra gente ir em outros vídeos, né? É A gente vai em outros vídeos Ah, você tá querendo pegar meus doces do chão, né? É, eu tô, pai Vamos ver Vamos ver esse aí Doces ou travessuras? Hello Doce! Doce, que bom Ainda bem que a maioria dos vizinhos são bonzinhos E só carinho da doce É, esse aí tá muito feliz, gente Esse tá com a carinha de feliz da vida Feliz, feliz É, gente Vamos pro próximo Próxima casa Próxima casa Ai meu Deus Ai meu Deus Doces ou travessuras? Doce, boa pai Cabelinho espetado Cabelinho voador aí Tem uma cara meio de doida Mas pelo menos foi doce Não dá pra pegar seus doces Vamos pra próxima Então Clica você na próxima Ok? Ok, ok Gente, inscreva-se no canal Ative o sininho Da nossa Pra receber todos os vídeos Na hora que a gente mandar E não perder nenhum vídeo Que a gente mandar Que são todos bem legais, né pai? Sim Todo dia vídeos novos É E deixa o like Like, like Pra gente saber Que você vai gostando do vídeo Deixa que ensinar com jogos bem legais Pai, eu ganhei doce Filha, esses vizinhos são muito boizinhos Deixa eu ver se eu ganhei doce também Vai pai Vai, vai Doce também Boa Que bom E dessa vez é uma mulher Pra você Foi um homem, né? Deve ser do marido, né? É Beleza Ela é mãe e ele é o pai Vamos, filho Tá, vamos Vai atravessar? Sim Vamos Aqui, gente Aqui são as lojinhas Vamos vender, pai, nossos doces Tá? Vamos Olha aqui, gente As lojinhas As lojinhas Pra gente comprar Beleza E outra coisa aqui, filha Eu acho que dá pra gente doar dinheiro um pro outro, sabia? Sim Donate cash Cash, sim É, doar dinheiro Boa É, dá pra selecionar aqui seu nome Qualquer coisa Se a gente for na loja alguma vez Eu posso até doar um dinheirinho pra você Se você quiser Ou você pra mim, né? Quem tiver precisando Vem, pai Vem, pai Gente, é o Dumbledore ali É, do Harry Potter? Gente, ele tá com a barba gigante É o Dumbledore Olha, converso com o Merlin Ou Merlin Olha lá É pra você que é voar na vassoura Ah, nossa, gente Que outros robux Nossa, que roubo Só pra voar numa vassourinha encantada Não, mas deve ser legal, né? Ah, não sei não Não deve ser muito lá Essas coisas não O que que vai fazer? Se tivesse um minigame, né? É, é Talvez tenha Vamos ver Seria legal, é Tá Vamos lá A sua travessura A sua travessura Boa Doce, gente Eu acho que só tem o máximo de 50 por dia, filha Que pode pegar, tu viu? Não, é 25, pai Não, não, não De pedir pras pessoas Aparecer 11 de 50 Hum Eu tô aqui Essa aqui Essa tá dando muitos doces gostosos, filha Por isso que tá cheia essa casa Eu tenho gêmeos aqui, pai É, então Elas tão pedindo doce também Porque tá muito gostoso Hum Esses doces aqui são só Elas conseguiram doces Chocolate maravilhosos Tá, foi, pai Fala aí Doce ou travessura Enquanto isso eu tô indo pra outra casa Tá bom, beleza Foi o quê? Toma cuidado Foi doce Doce saboroso, filha Muito gostoso Dindom Doce ou travessura Tem alguém em casa Doce, boa Cabelinho espetado De volta, gente Outro cabelinho espetado? É Nossa, mas as pessoas jogam tudo no chão, né? Deve ser por conta do Dos vírus Aí não pode Ter muito contato físico, né, filha? É por isso que as pessoas jogam todos os doces no chão Mas aí fica mais sujo, né, pai? Mais sujo, né, filho? É, é verdade Isso é verdade E uma Tu tá numa gordinha, filha? Eu tô, mais ou menos, né? Ah, ela é muito fofa Assim Tá Pai, eu encontrei, eu encontrei de, eu, muita coisa De uma fassoura com cabo No chão? É Agora a gente andava te lendo Ah O que é isso? Ah, não é nada Deve ser missão também, né? Deve ser missão também A gente tem que explorar mais essas partes aí Gente, tem muita missão nesse jogo Tem muita missão E deve ganhar muito dinheiro É Doce a travessura Doce a travessura Que bom que até agora não foi nada Agora foi Só você fala Caraca, tu tá preso numa árvore, filho Ai, gente, tô preso Eu não consigo pular Eu tô tentando te salvar Gente, tô tentando pular Pula, 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 pula Pai me salva Pula, pula Olha a missão Eu peguei uma tesoura gigante, filho Gente, foi uma travessura Eu vou cortar essa árvore Cortei Não, obrigada Mentira, gente Eu não cortei, não Desapareceu Deixa eu tocar aqui pra ver o que acontece Vai, vai Não, eu tô com medo É doce Obrigado, moça Pô, qual o preconceito dela comigo Eu não fiz nada Ela é reitor do nosso canal, gente Será, filha? Ela é reitor Ai, meu Deus Ih, aqui tem um gatinho preto Aqui tem um gato preto ali Um gato preto que é de sorte Ele me atendeu e me deu doce Beleza Pai, vem cá pra encerrar o vídeo Já, filha? Caraca, passou muito rápido, né? É, porque tá muito legal esse vídeo, né, gente? Muito maneiro Gostei muito de doces ou travessuras Doces ou travessuras Eu queria pegar mais um doce ou travessura, filha É, pai? Deixa eu ir, deixa eu ir, filha É, eu vou pegar um... Tu vai pegar um gato? Não, não dá Gente, mas se vocês derem muito like, like, like nesse vídeo Aí a gente vai fazer a continuação Fazendo as missões e tudo mais Boa, boa E comprando as coisinhas, né? É Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o like E tchau Valeu, galera Tchau, tchau Like, like, like